Olá família, amigos do canal Mais Artes, hoje eu trago pra vocês esse lindo modelinho de pássaro Mas antes do passo a passo, se inscreva, venha fazer parte da família Mais Artes Vamos juntos crescer, agora vamos para o passo a passo, vamos lá O origami do pássaro, então pessoal, escolhi a cor rosa, uma folha A4 Vamos pegar linha horizontal em cima da vertical Vamos virar assim, fazer a pontinha primeiro e linha em cima de linha Marcamos muito bem, se por acaso aqui andar, faça um pequeno puxão e reforce a marcação Agora vamos recortar, vamos lá Pronto Agora reforçamos a marcação e abrimos a última dobra Vamos virar nesse sentido, no sentido do balão E vamos pegar a pontinha em cima de pontinha Vamos lá Apertamos aqui no meio e levamos para as laterais Pronto Agora vamos abrir Vamos segurar no sentido do quadrado, onde apareceu um X E vamos colocar lateral em cima de lateral Segura aqui no meio E vem virando Gosto de fazer essa dobra no alto, tá bom pessoal? Pronto, seguramos aqui Vamos abrir e vamos reforçar essa marcação Vamos abrir Essa linha que está em pé, vamos deitá-la E vamos colocar lateral em cima de lateral Novamente, pontinha em cima de pontinha E novamente, reforçando a marcação Vamos abrir Virar no sentido do balãozinho Vamos pegar as duas diagonais e encontrá-las no meio Vamos segurar assim Virar com calma, sempre a pontinha primeiro Pontinha bem feita Vamos segurar a lateral Chegando do ladinho da linha do meio E vamos reforçar essa marcação Vamos fazer o outro lado Vamos segurar assim Vamos virar a pontinha primeiro E vamos encontrar as duas linhas Na linha do meio E agora reforçamos Essas marcações Pronto Fizemos isso Vamos dobrar agora no limite dessa linha Vamos pegar aqui E levar para frente Pronto, fizemos isso Marcamos Voltamos E vamos guardar Essa pontinha Assim Guardamos Fechamos Vamos virar para o outro lado E agora Notem que tem essa linha aqui no meio Vamos pegar esse pedaço E dobrar assim Em cima da linha E vamos pegar o outro E vamos encontrar Um com o outro Lado a lado Feito isso Apertamos E reforçamos Essa marcação Pronto Agora vamos voltar Virar para o outro lado E vamos fazer o seguinte Notem que eu tenho essa linha em diagonal Vou colocar meu dedo aqui E vou puxar Nesse sentido aqui Assim Quando chegar aqui Essa linha agora Tem que ser dobrada aqui Vamos fazer esse movimento aqui Esse meu dedo aqui Vamos fazer esse movimento aqui Apertar aqui E ajustar Pontinha Em cima de pontinha Agora vamos fazer a mesma coisa aqui Vamos abrir aqui assim Vou colocar meu dedo aqui E trazer para esse sentido Trouxemos Agora Essa linha Em cima dessa Vou pegar aqui E vou fazer esse movimento aqui Ajustamos Vou ajeitar a pontinha aqui Para que fique certinho E vamos reforçar Essa marcação Pronto Agora Sem medo Vamos abrir Essa última dobra Assim Pegar aqui na lateral E notem essa folhinha aqui Eu vou pegar O meu polegar aqui E vou levantar E jogar para frente Jogamos para frente Vamos fechar novamente Fechou Nós jogamos para um lado Jogamos para o outro Levantamos E agora eu coloco O meu indicador aqui dentro Coloquei o indicador Automaticamente Ela desce Desceu Agora vamos virar Para o outro lado E vamos segurar Assim Notem que tem Essa linha Diagonal Eu vou pegar Agora Assim Essa partezinha aqui E vou dobrar Até que essa linha Fique em cima dessa Assim Pronto Marcamos Reforçamos A marcação Vamos virar Para o outro lado E novamente Essa linha Em cima Dessa diagonal Vamos pegar aqui Segura aqui primeiro E vá virando aos poucos Feito isso Nós vamos reforçar Essas marcações E agora Vamos virar Para o outro lado Assim Agora pessoal Nós vamos segurar Aqui assim Com esses três dedos Assim Esses três E vamos virar Assim para trás Virar Ó Viro E aperto Quando chegar Aqui no meio Quando chegar No meio Certinho Nós apertamos Aqui Com calma Pronto Apertando Agora vamos fechar Nesse sentido Aqui Vamos tentar Alinhar O máximo Que nós pudermos E agora Vamos virar Para esse lado Aqui Chegando aqui Nós vamos fazer Esse movimento Aqui Vamos prender Aqui E prender Essa parte Aqui E vamos fazer Esse movimento Assim para frente Até essa pontinha Chegar Mais ou menos Aqui assim Por aqui Vamos lá Prendemos Aqui E vamos fazer Esse movimento Aqui Chegou Nós apertamos Tentem gravar Essa pequena Dobrinha aqui Tá bom Pronto Fizemos isso Agora nós temos Essa linha aqui Esse encontro aqui É onde eu tenho Que pegar Essa linha Ela vai ter que pegar Aqui A partir do meu dedo E dobrar para frente Dobrou para frente Nós vamos vir aqui E vamos marcar Muito bem Marcamos Voltamos E agora Vamos segurar Aqui Abrindo Vamos abrir Apareceu algo Como se fosse Uma letra V Vamos Com a mãozinha Aqui embaixo Vamos empurrar Para baixo Empurramos Fechamos Tá vendo? Agora Chegamos nessa situação Aqui A próxima dobra É isso aqui Essa dobra aqui Como se ela estivesse Respeitando Essa linha Porque esse pezinho Esse aqui vai virar O pezinho Tem que vir aqui Para frente Então Agora A gente vai fazer o seguinte Essa parte aqui Nós vamos dobrar Para baixo Totalmente Totalmente Para baixo Vamos marcar E agora Pessoal Eu tenho que fazer Esse movimento aqui Essa linha aqui Ela vai vir Para cima dessa Vamos virando Assim Até que ela fique em cima Tá vendo? Gravem isso aqui Se tiver que voltar O vídeo Voltem E façam certinho Tá bom? Fizemos isso Agora nós temos Essa situação aqui O outro lado Nós vamos Apertar aqui E vamos dobrar Para baixo Nesse limite Vamos abrir aqui Um pouquinho Para baixo Totalmente Nesse limite E novamente Essa linha diagonal Aqui Vai vir para cá Pegamos aqui Apertamos aqui Assim E viramos Olha só Viramos Assim Gravem Esse espacinho Que ficou E vamos Fechar Tá bom? Então já estamos Quase Terminando Para terminarmos Vamos fazer o seguinte Vamos fazer isso Aqui E vamos abrir Tá? Abrimos Assim Meu dedo está aqui dentro Agora Vou pegar O meu dedo Vou beliscar aqui Aqui Tá vendo? Pego E belisco Aqui Beliscamos Olha o movimento Que nós vamos fazer Beliscou Vamos Fazendo esse movimento Para frente Beliscamos Mais ou menos Aqui E fazemos esse movimento Até que ele pare Nessa linha Aqui na mesma direção Parou Nós apertamos Agora Nós vamos fazer o que? A parte do bico Desse pássaro Tá bom? Vamos dobrar Essa pontinha Aqui E virar Assim Inclinado Para fazer O bico E vamos marcar Muito Bem marcado Essa folha Aqui É uma folha Um pouquinho Mais dura Ela lembra Uma cartolina Por isso Que ela é um pouquinho Mais dura Fizemos isso Vamos pegar a mão Aqui embaixo Abrir E notem que apareceu Isso como se fosse um V Nós vamos dobrar Aqui assim Para baixo E vamos Fechar Pronto Fizemos isso Agora Vamos pegar Essa pontinha Aqui E dobrar Até o limite Aqui Dessa linha Aqui de baixo Dobramos Voltamos Vamos colocar O dedo Aqui dentro Abrindo Notem que apareceu Esse V Vamos empurrar Com o polegar Para frente E fechamos E agora Vamos fazer A mesma coisa Do outro lado Vamos levantar Até o limite Dessa linha Aqui Vamos marcar Marcamos Voltamos E colocamos O polegar Aqui Colocamos Abrimos E empurramos Para frente Pronto Fechamos Aqui fica Esse lindo Pássaro Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Dá uma curtida Dá uma compartilhada Chama Chama os amigos Para o canal Se você pegar Aqui as perninhas Dele E abrir Assim Um pouquinho Você consegue Até deixar Ele preso Nos seus dedos Deixa eu abrir Mais um pouquinho Aqui É porque O ventilador Aqui pode Derrubar Com calma Vocês conseguem Fazer Tá bom Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Que Deus abençoe A vida De cada um De vocês Quem não é inscrito Ainda Se inscreva Te faço Um convite Venha fazer Parte Da família Mais arte Que Deus abençoe Grandemente A vida De cada um De vocês Até a próxima Valeu